Bom pessoal, essa é a casa do Papai Noel. Vocês pensaram que não existe? Mas a casa do Papai Noel existe. Está aqui. Está no México. E aqui está o nosso amigo que projetou tudo. Sim. Começou isso por um arbolito muito pequeno e com poucos adornos. E foi o primeiro adorno que tive, um arbolito. Tem um Santa Claus dormilão. E a gente passava por aqui, por a rua, e o mirava muito por a cerca. Eles gostava. Não sei o que lhe chamava a atenção. Que era o que lhe chamava a atenção. Mas eu os invitava a passar para que vieram o Santa Claus dormilão. E essas foram as minhas primeiras peças que comprei. E em seguida comprei outras. E ano por ano. E já tenho 15 anos fazendo toda essa tradição para os filhos e para todas as pessoas que vivem. Que não se perde a tradição navideira. Que siga fomentando tudo isso. E fazer feliz aos filhos principalmente. E me diga qual é o seu nome. Para que as pessoas no Brasil podem saber qual é o seu nome. Meu nome é Celso Alberto Estrada Martínez. E ofereço aqui a casa para todos os filhos que vivem. Como Deus os quiserem também. E está... fica... fica situado na cidade de Madero. A ubicação. Onde é o nome é? Aqui na Colônia do Rio Grande, na cidade de Madero. Entre Pino Suárez, entre Zaragoza e Morelos. Colônia do Rio Grande, na cidade de Madero. E, pois, invito a toda a gente, a toda a cidadania. E, pois, é uma ilusão que todos convivirem um tempo muito bonito nesse lugar. E que a pazem todos os filhos e as pessoas grandes. E um feliz Natal para todos os Brasil. E um feliz Natal para todos os Brasil. Que me esten escutando, vendo. E eu deseo o melhor para este ano que entra. Para todas as famílias. Feliz Natal para todos os Brasil. Feliz Natal para todos os Brasil. E um México a todos. Feliz Natal para todos os Brasil.